Sejam bem-vindos ao Papo Xadrez. Aqui ao meu lado está o jornalista Wilson Silvestre. Tudo bem, Wilson? Olá, Edna. Olá, internautas. Hoje vamos falar de política. Bem, nós temos dois assuntos bem interessantes. O jornalista e apresentador da Band News, Luiz da Atena, acertou sua filiação ao PSL, né? Mais uma. Mais uma, né? Depois de tantos, mais uma. E pode concorrer, Wilson, ao Palácio Planalto o ano que vem. A estratégia é tentar construir a chamada terceira via. Wilson, isso aí... Essa terceira via, Edna. Essa terceira via. Tá difícil. E quebrando, Wilson, a polarização que se mantém entre Jair Bolsonaro, né? Que, por enquanto, ele está sem partido, e o ex-presidente Luiz Lula da Silva, do PT, o PSL vê em Datena uma oportunidade para assumir o espaço que o também apresentador da TV Globo, Luciano Huck, deixou ao desistir de sua possível candidatura a presidente. Wilson, está mais uma tentativa de se criar a terceira via ou mais um balcão de ensaio? Tipo, vai que cola? Balãozinho, subiu, subiu. Estamos em São João, né? Balão subiu, subiu. De repente, pode ser que desça, né? Ele, de uma hora, tem que descer. Bom, mas, seriamente, o que ocorre é o seguinte. O Datena, ele... Volta e meia, ele filia num partido, ele já filiou em vários partidos. Volta e meia, ele filia num partido e diz que é candidato. Uma hora, é candidato a prefeito de São Paulo, luta ao Senado, já foi cotado para ser vice do Covas. Enfim, no último momento do apagar das luzes, ele desiste. Vamos ver se, dessa vez, ele não desiste. O PSL está apostando muito nele porque, obviamente, ele tem um apelo popular. Não é com isso. Ele pode ser visto no país como um todo. Mas, eu costumo dizer, Ed, que apresentador, jornalista, como nós, principalmente, que tem visibilidade midiática, não tem eleitores, tem fãs. Realmente. E o Datena não tem. Concordo. O Datena não tem eleitor suficientemente para poder quebrar uma polarização. Mas, o PSL, com a eminência do ex-presidente Lula candidatar-se e estar liderando, segundo as pesquisas, polarizando com Jair Bolsonaro, o PSL vê a oportunidade de não ficar mais desidratado do que ele vai ser. Porque, fala-se que 18 deputados, mais ou menos, devem deixar o partido, o PSL, assim que o presidente Jair Bolsonaro filiar em outro partido. Fala-se no patriota, mas o patriota tirou o presidente e assumiu o vice e falou, aqui não, neném. Aqui ele não fica. Aqui não. Esse negócio de porteira fechada não é conosco, não. Então, está esse imbrólio. Para os internautas entenderem, o presidente Lula tem outra alternativa, que é o chamado partido Brasil 35. O nome é horrível, né? Brasil 35. Parece coisa de tiro, sei lá, stand de tiro. Bom, enfim, esse partido é o ex-partido da mulher, que também não era lá a grande coisa. Partido só de mulher é um trem meio, sei lá, é um machismo ao contrário. Bom, de qualquer maneira, se realmente efetivar a filiação que está prevista para esse final de semana do Datena, aí vão ter mais uma oportunidade de saber a que veio o PSL disputar a presidência da República. Só para finalizar, Edna, é importante frisar que o Datena, o máximo que ele vai conseguir é chegar nos 4%. Se chegar, 4% representa aí uma boa parcela do eleitorado, mas estimula outros partidos a lançar candidato. E lançando candidato, pode ser que surja aí uma terceira via para quebrar essa famigerada polarização Lula-Bolsonaro. É isso. Wilson, mudando de assunto, deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ligados à bancada evangélica, pressionam para que seja votada essa semana, antes do recesso parlamentar de julho, o projeto de lei que proíbe exposições artísticas. É, tudo de conteúdo erótico, enfim. Bem, ou culturais de teor pornográfico, nossa Wilson, horrível, ou atentem contra símbolos religiosos nos espaços públicos do Distrito Federal. Wilson, o que é isso? Estou sem entender. Bom, de antemão, é aqueles absurdos que surgem assim, você fica imaginando a sociedade como um todo, o mundo como um todo avançando, conquistas sociais, pluralidade de ideias, conceitos novos, tecnologias avançando aí para melhorar a condição humana no planeta. Aí os neo-evangélicos insistem em retroagir no tempo. Eu acho uma tremenda de uma bobagem, esse negócio de censura aqui, censura ali, é uma besteira. Mas, infelizmente, Brasília e a região do entorno de Brasília, os municípios que estão em Goiás, o que predomina são os chamados neo-evangélicos. E eles são quase fundamentalistas em relação a determinadas chamadas pautas de costume. Todas as vezes que tem uma pauta de costume, aí vira aquele alarido terrível, é, não, porque é um absurdo, porque é a família, porque não sei o quê e tal. Nada, o povo nem está aí, não está nem aí para isso. Se tem uma exposição, vai, quem quer levar, ou por curiosidade, alguma coisa. Eu, honestamente, não acredito que isso vai interferir no comportamento das famílias. Mas, infelizmente, Brasília, o Distrito Federal, né, Brasília é a cidade, é a capital. Mas o Distrito Federal, ele tem uma predominância, a influência do zero, principalmente o zero-evangélico, é muito grande. E os deputados distritais, que aqui, para nós, para os que não conhecem, eu tenho uma vivência desde 2000 em Brasília, a Câmara Legislativa de Brasília é tida popularmente como a Câmara dos Horrores, por conta dos absurdos que tentam ser as leis que eles conseguem, ou pelo menos tentam aprovar, no Legislativo do Distrito Federal. Mas, eu acredito que, dessa vez, poucas vezes, essas pautas não vão passar, porque não faz sentido, não tem nenhum senso prático nisso. Vamos aguardar e acompanhar. É isso. Wilson, é um absurdo, inacreditável voltarmos à censura. Isso é... Vai servir de questionamento, assim, como poucos. Questionamentos, assim, tipo, associação, associação, por exemplo, de artesão, que são muito grandes lá, associação de outras manifestações culturais, como afrodescendentes, manifestação, principalmente, dos partidos de esquerda, que vai ser muito grande. Mas é isso. Vamos aguardar aí. É, isso é um retrocesso, não é isso? Certamente. Bem, muito obrigada, viu? Sempre um prazer você estar aqui, dividindo comigo essa bancada, né, e os comentários, essa análise política desse grande jornalista. E nos acompanhe sempre no Papo Xadrez para ficar por dentro da política brasileira. Obrigado. Até mais. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.